Salve galera, beleza? Eu sou a Afnirdorf e vamos continuando aqui com a série de Spyro e the Dragon. Bom galera, na parte de hoje eu voltei aqui para o primeiro mundo, né? O mundo de artisãs, onde eu acabei deixando uma missão para trás, ok? Vamos fazer essa missão hoje, é tipo uma missão secreta, podemos dizer, né? A gente tem que fazer um tipo de, ó, um tipo de código que a gente tem que fazer aqui, ó. Aí a gente pula essas plataformas aqui e a gente libera então a missão de Sunny Flight, é uma missão de sobrevoar também. Bom, vamos completar ela então. Provavelmente aqui de primeira eu não consigo, assim, pegar a manha do negócio aqui primeiro. Ih, já me afoguei, ó. Ih, rapaz, tem um monte de avião aqui também. E aí E aí Bom que tem bastante tempo, né? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, então é isso que faltou, né galera? Eu deixei pra trás, infelizmente eu não me lembrei, mas o importante é completar qualquer coisa, se eu deixar mais missões pra trás, fique tranquilo aí, você que está acompanhando o detonado, que eu vou trazer todas as missões aqui que faltarem, ok? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, se gostaram deixe seu like, seu compartilhamento pra ajudar na divulgação e inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e falou!